Os chefes das missões diplomáticas e representantes das organizações internacionais acreditadas em Cabo Verde apresentaram esta quinta-feira os cumprimentos oficiais de Ano Novo ao Presidente da República, com votos de um bom Ano Novo, e mostraram-se gratos pelas partilhas recebidas da parte do mais alto magistrado da nação durante todo o ano de 2022. Temos a honra de apresentar a Vossa Excelência e na sua pessoa a toda a nobre nação cabo-verdeana votos de um bom Ano Novo, repleto de bênçãos, saúde, prosperidade, serenidade, paz para todos. Aproveitamos a ocasião para agradecer a Vossa Excelência a sua proximidade para connosco, repetidamente manifestada ao longo do ano de 2022, partilhando momentos culturais e de convívio e de solidariedade. O porta-voz dos diplomatas congratulou-se com a capacidade da resiliência demonstrada por Cabo Verde diante das crises provocadas pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. O presidente da República, por seu lado, se mostrou-se grato pelas palavras enviadas pelos representantes dos países e organizações estrangeiras e assegurou que, apesar dos reflexos negativos das triplas crises, o país se mantive resiliente com o apoio dos parceiros internacionais. Parceiros internacionais aqui representados. Cabo Verde tem sabido lidar com as dificuldades. Nesta oportunidade, não posso deixar de vos endereçar os meus mais vivos agradecimentos pelo continuado e imprescindível apoio ao desenvolvimento do país. Senhoras e senhores embaixadores, a pandemia da Covid-19 e a crise energética, associadas às alterações climáticas, agravam sobremaneira os constrangimentos e as vulnerabilidades estruturais de Cabo Verde, tendo em conta a sua condição de pequeno estado insular em desenvolvimento. O chefe de Estado apontou igualmente o agravamento da dívida pública e a degradação dos indicadores sociais como alguns dos grandes desafios para se alcançar as metas e os planos nacionais fixados nos ODS da Agenda 2030. Do mesmo passo, Cabo Verde tem apelado à comunidade internacional no sentido de considerar a possibilidade de transformar a dívida dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, em investimentos climáticos e na educação, na saúde e no combate à pobreza e às desigualdades. Nesses desideratos, esperamos poder contar com o apoio dos nossos parceiros de desenvolvimento, designadamente dos países e organizações internacionais que vossas excelências aqui representam. Vale a referir que durante esta semana, o Presidente da República tem recebido os tradicionais cumprimentos de ano novo das entidades e organizações nacionais e a terminar com o do corpo diplomático acreditado em Cabo Verde.